José Nelton Arias morreu em um acidente na Avenida Zequinha Freire. Ele tentava atravessar a via de bicicleta quando foi colhido por um motociclista. O repórter Chico Filho acompanhou, viu? Tem mais detalhes. Conta pra gente aí essa triste história. Chico Filho, vai. O acidente aconteceu aqui na Avenida Zequinha Freire, que fica na região leste da capital Teresina. De acordo com informações, o jardineiro de 57 anos de idade, identificado pelo nome de José Nelton, tentava atravessar de bicicleta a Avenida Zequinha Freire. Infelizmente, ele acabou sendo atropelado por esta motocicleta que passava pelo local. Uma ambulância do SAMU até foi acionada, mas o senhor José acabou morrendo dentro da ambulância enquanto recebia os primeiros atendimentos. Já a pessoa que pilotava a motocicleta também foi levada em estado grave para o Hospital de Urgência de Teresina. Nós conversamos ainda no local do acidente com o senhor Antônio, irmão do senhor José, que nos passou mais informações. Ele era o homem da casa, ele era um jardineiro, mais velho que eu, uns sete anos mais ou menos, aproximadamente, né? Cuidava da família dele direitinho, todo dia saía buscar o pão dele pra casa, através de uma bicicleta. Vocês podem comprar uma bicicleta ali, ó, todo esbagaçado dentro da bicicleta dele ali, né? Infelizmente, perdi mais um pai de família e eu perdi mais irmão, a família tá, sentimentos. Essa avenida, antigamente, não tinha. Era um carroçal, hoje tá movimentado. Por conta do fluxo de carro, na nossa capital, muito grande, né? Acidente acontece dia a dia. Eu não vou botar a culpa de uma pessoa, só quem quer saber, quem tá certo, quem tá errado, é perícia, não é isso? Mas aqui eu vejo, assim, que aqui é um cruzamento e aqui tem supermercado. Hoje, por conta do supermercado, não é portanto do supermercado, mas, assim, o fluxo do carro aumentou muito. Chegando aqui ao local, já se encontrava uma equipe da Rony e uma equipe do SAMU, onde a equipe do SAMU constatou que o condutor da bicicleta veio a óbito aqui no local. E o rapaz que vinha conduzindo a moto saiu com ferimentos para o hospital HUT. Até o presente momento, a gente está sabendo que o rapaz da moto ainda se encontra com vida. Pois é, ele falou ali uma verdade. O trânsito aumentou bastante ali naquele setor. É muito complicado. Então tem que ter mais sinalização, tem que ter mais atenção, e tem que ter também mais atenção por parte do poder público, para que, se não acabar, mas pelo menos diminuir. Esse não é um primeiro acidente que a gente sabe, nesse trecho, com morte. Um acidente fatal, tirando a vida de um ser humano. Os pêsames dessa família, inutada, e mais atenção. Vamos cobrar mais ação por parte dos engenheiros de tráfego, de trânsito aqui na nossa capital, para melhorar a vida das pessoas e a mobilidade urbana, para que ela não se torne uma vilã. Afinal de contas, precisamos nos movimentar. Como ele falou, a cidade cresce, mas tem que ter toda a atenção, também por parte da sinalização, e o poder público tem que fazer isso.